Salve, salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo de Estambulgais E já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta alguma coisa e compartilha esse vídeo, ok rapaziada? Então, bora que bora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo Hum, ficha, aí já dá pra eu comprar alguma coisa, hein, bora Ai, lá cheitei, pô, faz muito tempo que eu não jogo esse mapa, hein rapaziada Então, bora que bora, que esse mapa aqui, vocês sabem que eu vou amassar Lau, sai, ó, já me deram uma casca de banana, ficha, ficou estranho tudo aí, mas tudo bem Lau, pula aqui, tudo bem Brincadeira rapaziada, tá tudo bom sim, tá tudo bem sim, mas vamos que vamos rapaziada Se os caras virem pra cima de mim, então tome esse soco Ai, errei, eu vou focar eles, se eles vierem pra cima de mim Lau, Lau, não, não Ah, ô mano, quase que eu caio, o que que tá acontecendo com esse jogo? Tá bugado, fi, eu não Lá, mas, mas passei, passei Passei de boa, calma, deixa todo mundo passar que eu vou fazer o negócio O que que eu vou fazer, eu vou dar, vou dar rasteira em todo mundo Assim, ó, vou dar rasteira, ó Ó, passei rapaziada Eu fui dar rasteira em todo mundo que tinha ganhado já Foi mó da hora Rushing hour Ah, criar um block dash Ah não, mas é a segunda partida, né Não, é na final que eu quero um block dash Um laser Um lava led Aí sim, hein Aí sim, vem cá, leãozinho Vem cá, não, brincadeira, meu Não vou tirar o soco, não Não vou fazer você perder, não Vou vir por aqui Lau, toma Ih, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui Ai, tá na maldade, tá na maldade Que, que eu Mano, eu empurrei o cara Eu empurrei o cara Nossa, vocês viram, rapaziada Perdeu Nossa, sou muito bom, filho Que isso Eu me empurrei o cara Rapaziada Ele ainda tava com um soco Nossa E que isso Isso foi insano, hein Que jogada insana Oxi Ah, mano Que susto Eu achei que eu tinha perdido Que Daí eu falei Não Tava errado Mas eu ganhei É Pelo menos Os dois é igual, né Laser Laser Tracer Com Um block dash, né É igual Laser dash Também é bom Mas vamos que vamos, rapaziada Vamos E vamos É, eu também tenho animação Toma aí, ó Bora, rapaziada Não vê o block dash Mas Mas na próxima partida Da final Pode vir, né Pode vir, filho Vamos que vamos Lau Lau, toma Pegou, João Não pegou Toma Ah Perdeu, perdeu Não, o cara é bom, filho Ah Perdeu, toma Lau Lau Toma Ah, errei Errei, não Calma aí, rapaziada Calma aí Vixe Quebra aí, filho Quebra aí pra Eu vou quebrar Vou correr risco Não, não vou correr, não, filho Vou correr risco, filho Não, 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 não Quase Nossa, perde aí, já Perde aí Não, não Perde Ai, mano Quebra aí, filho Quebra aí Eu não quero correr risco Ih, não quero perder, não Não, não quero perder, não Tá, puxa Quase Ganhei Ganhei O outro perdeu, rapaziada De primeira, rapaziada De primeira eu ganhei Sou muito bom Opa Esse rapazinho aqui Vocês sabem que eu sou bom Bora que bora, rapaziada Sai Levanta Boneco Sai, ó lá Já tô lá na frente, ó Ó Já tô lá na frente, rapaziada Que isso Quase Olha a barriguinha Olha a barriguinha Ai, ai, ó Ave Maria Do Ó Ó o famoso Três capa Tropa Que isso, filho Nossa Ah, vou fazer uma burla aqui, ó Vou fazer uma burla Toma Calma Calma, dá tempo Dá tempo Ai Ah, mano Não, não dá tempo, não Não dá tempo, não Lá, ó Ai Nobreu apelão Que isso, filho Lá Vai, boneco Por que você apela tanto Pula Ô Que isso Sou muito bom O famoso Três capa Tropa Canal Clive Aqui eu sou bom Aqui eu sou bom Pode vim Que aqui eu sou bom Lá, ó Pode vim, ó O que que eu tô falando, filho Pode vim Pode vim aonde Na minha casa, filho Mas bora, rapaziada Lá Ó lá Tá vendo, rapaziada Sou muito bom Eu já tô lá Já tô bem aqui na Bahia Voltando pra São Paulo De Bahia Pra pegar o aeroporto Pra pegar o avião E já tem gente lá na frentão Tá, puxa Rimou tudo Ah, tomei uma bolada na cara Ixi, mano Ficou estranho esse papinho, hein Mas 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 eu tô meio uma bolada, filho O Foming Ah, esse mapa não Criei um bloc Não, rapaziada Aqui eu ganho Aqui eu ganho Que eu já ganhei nesse mapa Aqui, rapaziada Aqui eu ganho Pode vir, rapaziada Pode vir Ó, tem que ficar aqui Certo Lá Sai, sai, sai Opa Ô Ô Tá vendo, rapaziada Tem que ficar assim, ó Ó, já perderam dois Calma Eita Ixi Não, 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 não 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 Acredito nisso Ah não Os caras vão bugar a rampa Até Até chegar Até chegar Final do ano, meu Vou ficar aqui até Até Final do ano, rapaziada Ah, não, não Não vou ficar, não Que isso Não, rapaziada Não vou ficar, não Que isso Eu 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 Rasteira Não Foi Direito, né Por que Não sei Porque a rasteira É bugada Brincadeira Ó Pega essa burla Na verdade Não é uma burla Eu só consegui, né Já passaram Não, deixa assim Deixa assim Que é Deixa assim Ó Ixi Que é pra eu passar Pra eu passar Calma Calma Lá Lá Sai do meio Sai do meio Daí, rapaziada Ganhei Ganhei Toma Aê Esse mapa aqui é da hora, hein Eu vou Vou fazer uma jogada Insano Vamos bater Um novo recorde aqui, tá Nem sei qual era o meu Novo recorde Depois que eu Sei lá Como é que se fala Mas Mas vamos que vamos Vamos que vamos Lá Toma rasteira O que eu falei Toma rasteira Sendo que não tem ninguém Na minha frente Não é pra Pra andar mais rápido Pra andar mais rápido Que o moleque é lento Mas bora Bora Olha lá Vinte segundos Vamos que vamos Lau Lau Pula aqui Pula cá Depois tu pula aqui Opa Tem como fazer um minuto Nessa Nessa bagaça Eu acho que tem, né Acho que tem Lau Mas eu não quero fazer um minuto Quero Quero fazer Tá Poxa O famoso 3K Patrampa Aí Olha lá Quarenta e um segundos Toma lá Rapazera Novo recorde É isso Fih Eu voei que nem Que nem um Que nem um avião Rapazera Que nem um avião Eu ia falar Eu ia falar Homem-Aranha Não Homem-Aranha Só escala Não Não é possível Não é possível É possível sim Rapazera É possível Eu sei Ai Lavalende Nunca mais veio um block dash Pra mim Mas bom Pelo menos Veio um Lavalende aqui Já tá na maldade Quem é esse? Toma Não, não Não Era o outro Cara afogado Fih Eu errei Esse daí Rapazera Cara afogado Toma Eu errei o soco nele Quem tá jogando? Quem tá? Quem tá? Toma Eita mano Volta aqui Volta aqui Volta aqui Laval Não Mano Calma Eu vou pegar ele Ah Ah Eu achei que Ele perdeu Vem cá Vem cá Vem cá Laval Toma Não, 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 não Não, não, não Boneco Opa Passaram sabonete No meu boneco O boneco Tava escorregando Ai Ice to Wates Ice to Wates É bom Ice to Wates Vamo que vamo Lá Lá Eu vou fazer aquela burla lá Deixa todo mundo passar Não Oh Até rimou Hein Cês viram Até rimou Sai da frente Que você não é transparente Toma Aê Nossa Muito bom Hein Fiz a burla Fiz né Eu fiz a burla Já ia Já ia falar Quase que eu fiz a burla Mas eu fiz Rapazera Assim E era pra fazer Aquela lá De Aquela montanha lá Que vai Vai pegar impulso No boneco Meu Eu nem usei Bola de vôlei Olha lá Eu já vou perder Esse troço aqui Não quero mais jogar Não quero mais jogar Vai Vot Push Bora que Bora que Eu vou ganhar Rapaziada Não rapaziada Eu não acredito Que eu perdi No No Ice Hades Rapaziada Qual foi Lá Toma rasteira Tome Já Alguém já tomou Uma rasteira Minha Ou será que não Não sei Não sei Tá Poxa Não Eu dei uma rasteira E um cara E ele caiu Rapaziada Cês viram isso Nossa Aqui tinha um monte de gente Ai Não 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 Sai 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 Poxa Eu voei Fih Eu voei Eu sou Eu sou Superman Sou Superman Eu voei É mesmo né Naquela hora Que eu Fui lá no 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 Eu Também vou Tá na maldade Fih Vou Eu vou pegar Esse cara E ele vai perder Fih Vou dar um soco Nesse cara E ele vai perder Quem aqui tá Ninguém Ninguém tá na maldade É Lá Oh mano Você pode sair Daqui O cara Não Eu pulei em cima Da cabeça Do cara Fih Daí O meu Buder Não Ficou estranho Era pra vir Lá Valente Bora rapaziada Bootbatch De final Ok Na Naquela hora Quando veio Aquele mapa Do Do Ufaming Eu tenho Ufaming Mas esse Mas esse é o nome Do mapa Filho Daí eu Daí eu não quis Jogar aquele mapa Tá ligado Então eu queria Um outro mapa De eliminação Rapaziada Que eu só Eu só perco nesse mapa Rapaziada Eu não ganho uma partida Filho Parece que aquele mapa É impossível Mas vamos que vamos Rapaziada Lá Saideira Rapaziada Saideira Então como Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta Alguma coisa Ok rapaziada Então vamos que vamos Aqui eu ganho Aqui eu ganho Lá Toma isso Opa Sai daqui Sai daqui Não 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 Olha aí Rapaziada Olha aí Ganhei né Nossa que da hora Ganhei uma coroa Na final Lá 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 Quando já foi na primeira Já ganhei uma Olha lá Rapaziada Bom rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever Eu não vou pedir de novo Porque Porque como Vocês são espertos Rapaziada Vocês são Meus criados Vocês são Os meus fãs Vocês me amam Eu também Amo vocês Ok Então como Vocês já deixaram Tudo isso Que eu pedi No início do vídeo E no final do vídeo Rapaziada Vocês são espertos Tamo junto Falou e tchau 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 Tchau